A galera que a gravação parou sem querer, foi por causa do tempo atingido, mas continuando aqui na história. A galera que a gravação parou sem querer. 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 Sensá��es meskın lembrando. A gravação parou sem querer a filrosp està York. Eu te amo. Eu sou um homem que me envia um homem que me envia um homem que me envia um um redor de coragem. Eu gostei do meu nome, e eu gostei do meu nome. Eu gostei do meu nome. O que é isso? Vamos prosseguir com a luta. Vamos ao passo a passo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?